Vamos agora abordar o método gráfico. Antes, vamos fazer algumas considerações. Nós dividimos aqueles seis tipos de lentes em duas categorias. Na primeira categoria, nós temos as lentes ditas lentes convergentes. Ora, como é que podemos classificar as lentes convergentes? As lentes convergentes são aquelas lentes para as quais a coordenada F, a abscissa, do foco é positivo. Ou a coordenada F é positiva. No caso das lentes divergentes, a situação é oposta. F é negativo. Ora, o que significa isso? Se eu tenho um ponto P no infinito, então 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. Então, para as duas, valem as mesmas considerações. Ou seja, se P está no infinito, isto é igual a zero. E eu concluo, portanto, que P' é igual a F. O que significa isto para estas lentes convergentes? A plano convexa, bi-convexa, por exemplo. Acabamos de ilustrar há pouco este caso para qualquer uma destas lentes. E vamos indicar as lentes convergentes assim. Ou seja, uma lente convergente típica é justamente a lente bi-convexa. É por isso que a gente indica deste jeito as lentes convergentes. Indicamos assim. Temos três lentes convergentes. Ora, as lentes convergentes são tais que, se eu tiver aqui uma lente convergente, qualquer que seja essa lente convergente, Um objeto que se situa no infinito, esses raios luminosos, todos eles paralelos, Hão de convergir para o foco. Portanto, eles convergem para este ponto, que é o ponto conhecido como foco. Ora, o que acontece no caso das lentes divergentes? E elas são indicadas, usualmente assim, porque este aqui é o caso, digamos, típico de uma lente bicôncava. Elas são assim. É por isso que nós indicamos, então, as lentes divergentes, dessa forma. Dessa forma. No caso das lentes convergentes, o que acontece? Acontece a mesma coisa. Um ponto P localizado no infinito, ele tem P' de novo, igual a F, mas F é negativo. Portanto, no caso das lentes convergentes, o que ocorre é o seguinte. Eu tenho aqui uma lente convergente, divergente, e agora tenho raios luminosos que incidem, mas esses raios luminosos, eles acabam divergindo, saindo nas mais distintas direções. Observe-se que aqui o objeto é um objeto real. O objeto é real e a imagem também é real. Porque a imagem é formada mediante o encontro dos próprios raios luminosos. Agora, se eu tenho uma lente divergente, esses raios luminosos saem de tal forma a que eles parecem ter saído desse ponto, que é o foco. De forma que esse primeiro toma essa direção, o segundo toma essa direção, mas veja que o prolongamento dos raios luminosos acabam se encontrando aqui nesse ponto, que é o foco. Que é o foco. Então, esse sai aqui, esse aqui sai assim, esse aqui sai assim, mas o fato é que o prolongamento, o que é importante aqui, que se entenda, é que o prolongamento se encontra de todos eles num ponto só. E é por isso que essas lentes acabam recebendo o nome de lentes divergentes. Se eu tenho raios luminosos que incidem paralelamente ao eixo principal, aqui tem então o eixo principal, paralelamente ao eixo principal, eles convergem, esses raios luminosos convergem para o foco. Observe-se que, neste caso, a imagem é uma imagem virtual, porquanto o que nós temos aqui é o encontro dos prolongamentos dos raios luminosos. Então, é possível e a gente deve sempre fazer uma distinção entre esses dois conjuntos de lentes, lentes convergentes e lentes divergentes. Isso vai ser importante agora para as nossas considerações. Muito bem, se eu tenho uma lente qualquer, e agora o nosso problema é utilizar o método gráfico para a gente determinar a imagem de um objeto. Ora, aqui nós já convencionamos os sinais, mas no caso do método gráfico, basta a gente desenhar o eixo principal. Eu não preciso orientar. Eu não preciso orientar. Mas é importante que a gente marque, por exemplo, o foco. Mas lembre-se que eu tenho também um outro foco, pensando sempre na luz incidente nessa direção, passando por aqui. Então, a rigor, eu tenho dois focos. Então, se eu tenho aqui o eixo principal e agora não vou orientar, porque o método gráfico não faz uso das coordenadas. de forma que, se eu tenho aqui, então, um objeto, uma vela, por exemplo, e aqui eu tenho a extremidade da chama, o meu problema é de determinar a imagem utilizando o método gráfico. Ora, nós fazemos uso de três raios apenas. É claro que eu posso traçar uma infinidade de raios. Em princípio, isto é possível. No entanto, o método gráfico, ele faz uso de apenas três. Por exemplo, um raio luminoso que incide paralelamente ao eixo principal, não sei, não me importa o que acontece aqui, mas eu sei que esse raio vai sair passando pelo foco. No caso, claro, de uma lente convergente, aqui está, então, a diferença. Então, eu tenho este raio luminoso, ele incide e ele passa pelo foco e, é claro, ele continua, ele não para no foco. Esse raio aqui continua. Então, esse é um primeiro raio. um segundo raio seria aquele que passa por esse outro foco. Se ele passa por esse outro foco, incide sobre a lente e aqui, não importa o que vai acontecer aqui, nós já sabemos que esse raio vai sair paralelamente ao eixo principal, até se encontrar com esse outro raio. Temos aqui, portanto, já a posição da imagem. Já podemos adivinhar onde se encontra a imagem pelo método gráfico. É claro que aqui eu tenho ainda um terceiro raio que, claro, pode ser utilizado, que é esse raio luminoso que passa pelo centro óptico. E esse raio luminoso ele vai passar sem se desviar. Então, a rigor ele se desvia um pouquinho, mas a gente despreza esse desvio aqui. Considera esse raio como se não tivesse experimentado um desvio. Então, veja bem, eu posso considerar sempre, no caso de uma lente qualquer, eu devo considerar três raios. Um raio que incide paralelamente ao eixo principal e ele vai passar pelo foco ou a continuação dele vai passar pelo foco. Um raio que passa pelo centro óptico, ele passa praticamente sem se desviar e ele se encontra neste ponto. Um outro que passa pelo foco, ele vai sair paralelamente ao eixo principal. Veja que aqui eu tenho um método para determinar uma série de características da imagem. É claro que não dá para saber precisamente onde ela se encontra, mas dá para saber aproximadamente onde ela se encontra. se quiser determinar precisamente onde ela se encontra, temos que usar a equação dos fabricantes de lentes. 1 sobre P mais 1 sobre P' igual a 1 sobre F. Aqui eu não faço uso do referencial e é às vezes muito útil este método gráfico. Muitas vezes ele se torna um elemento importante para a gente determinar a posição da imagem. Na realidade aqui eu poderia ter substituído essa lente aqui por uma lente convergente qualquer. para qualquer lente convergente vale isso que eu acabei de fazer aqui e de explicar aqui. Então, eu acabei de explicar o método gráfico para uma lente convergente qualquer. Uma lente convergente qualquer. Ora, à medida que eu aproximo o objeto você pode ver que a imagem dele vai ficar aumentada, ainda invertida. mas o fato é que essa é a situação desde que você esteja antes do foco. Mas vamos agora então analisar um segundo caso, mas os demais casos são relativamente simples. A ideia é sempre a mesma. três raios luminosos paralelo ao eixo principal passando pelo centro óptico o segundo e o terceiro passando pelo foco. Vamos agora então a um último exemplo onde eu considero aqui uma lente agora não vamos explicitar o tipo de lente uma lente divergente pode ser uma lente por exemplo bicôncava por exemplo é claro que aqui temos que considerar o eixo principal da lente e a gente sempre considera a imagem de um objeto digamos que esse aqui seja o foco eu tenho aqui um foco tenho aqui um outro foco então se eu tenho aqui um objeto qualquer eu quero determinar a imagem desse objeto agora eu devo fazer aquilo que já explicamos no caso do método gráfico eu quero determinar a posição quero determinar se a imagem invertida se a imagem é real esta aqui a imagem é invertida e ela é uma imagem real ou se é uma imagem virtual muito bem ora nesse caso como dissemos antes a gente deve começar considerando um raio luminoso paralelo ao eixo principal e como a lente é uma lente convergente esse raio vai sair passando por um dos focos então é como se ele viesse desse foco vai sair assim esse raio um outro raio luminoso ele passando pelo centro óptico esse raio luminoso vai passar sem desvio sem desvio e agora bom mas o prolongamento desse raio luminoso é aqui está aqui o prolongamento estou fazendo agora o prolongamento desse raio luminoso portanto o que nós temos aqui é uma situação onde a imagem aqui ela é direita ela é direita ela é virtual por quê? basta considerar o prolongamento dos raios e ver onde o prolongamento dos raios se encontra é claro que não adianta nada ficar procurando onde é que os próprios raios se encontram ora a lente é uma lente divergente consequentemente os raios os próprios raios nunca se encontrarão mas os seus prolongamentos se encontram veja que aqui eu considero o prolongamento desse raio o prolongamento e o prolongamento desse raio aqui desse raio e agora os prolongamentos se encontram num ponto e com isso eu tenho então como determinar graficamente vários aspectos a respeito da imagem essa imagem aqui é maior uma imagem invertida né e essa é uma imagem real essa aqui é uma imagem direita mas virtual e menor do que o objeto é claro que essa questão de se é menor ou maior depende efetivamente da posição relativa do objeto se ele está por exemplo antes do foco depois do foco tudo isso faz diferença mas de qualquer maneira em cada caso é uma questão apenas né apenas de se procurar determinar de uma forma simples utilizando dois ou três raios a posição da imagem e a gente já aprende muito com isso várias características da imagem e até mesmo a posição relativa eu só não sei é o valor dessa coordenada e o valor dessa coordenada para isso eu tenho que usar a equação dos fabricantes de lentes né e e a a a a e a O que é isso?